vamos continuando com a série de Spyro e Rhyptos Rage, estamos a 30% do jogo, vamos sair daqui agora que aprendi a escalar vai ser mais tranquilo essas cutscenes deveriam aparecer só uma vez, não toda hora ok, Lumen está totalmente concluído, eu tenho que encontrar esse nível aqui, Praia Ensolarada aqui nesse lugar, também tem florestas de verão, tem lugar que eu não fui aqui nesse lugar também tem florestas de verão, tem lugar que eu não fui aqui volta para Planícies de Outono me lembro aqui em cima eu não deixei nada para trás só dando aquela pequena recapitulada, mas aqui foi tudo aqui ó, Praia Ensolarada, aqui mesmo aqui eu vou prestar atenção de novo aqui porque eu não me lembro aqui de ter pegado todos os cristais aqui dessa área, na verdade falta só vinte com certeza é pra cá era aqui ó e aí 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 aqui eu já completei eu não sei se eu acho que nem tem como passar vamos para cá para ver ah é ali ó suas amigas tartarugas darão uma boa sopa se eu conseguir pegá-las pode tentar salvá-las se quiser mas eu estou com muita fome mantenha as tartarugas fora do caldeirão e aí e aí e aí e aí e aí você salvou umas tartarugas tem mais de onde essa e aí foi muito fácil em e se você chegar mais perto da panela vou tocar meu sino de novo mantém as tartarugas fora do caldeirão agora é cinco estrelas de dificuldade e aí 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 Eu estava fazendo mais difícil Ah não, é de boa Ah não, é de boa Nossa, você não era pra tanto hein, pra 5 estrelas Tava mais pra 3 estrelas Só tem que ver onde é que eu deixei 10 em tesouro Bom galera, voltei aqui ó, aqui em cima ó, aqui nesse lago, aqui onde é que o cara derruba as tartarugas né, aqui está os cristais, aí fechou 100% Não fiquei procurando muito não, achei logo, então fechou 100% pra ensolarada, então agora é finalizar 100% aí, florestas de verão Aqui ó, aqui eu não subia Aí tem um aqui ó, um orbs Aí peguei todos os orbs e todos os cristais Deixa eu ir pra cá Vou dar uma recapitulada aqui, acho que aqui foi tudo também Ah é, aqui foi tudo Estamos a 32% do jogo Não me lembro se eu deixei alguma coisa pra trás Bom, se por acaso eu deixei alguma coisa pra trás, eu vou voltar aqui outra hora, ok, aí eu concluo Vamos lá para as florestas de outono Ah, aqui ó Ah tá, tá certo, eu tenho 1% concluído de planícies de outono, não é florestas de outono, é planícies de outono Ah é, vamos lá, mas vamos lá Primeir seguinte Um segundo É, é mais meu Olha, deixa ele Vamos lá. Geleira de Cristal. É bem colorido esse jogo, os tesouros ficam camuflados. Geleira de Cristal. Geleira de Cristal. Geleira de Cristal. Vamos lá. Chamuscado, no jogo passado tinha o nível do chamuscado, aqui tem outro, tem bastante nível aqui, hein? Caramba. Oh Spyro, olá! Estou tendo problemas com esta porta, mas acho que a energia de uns orbs pode abri-la. Ah, vejo que pegou uma boa quantidade de orbs. Cone de magma. O que ele vai me vender aqui? Pelo visto ele vai erguer uma ponte ali. Eu não tenho. Tem que pegar todos os talismãs de todas as missões. Eu vou pra lá. Aham. 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 Você escolheu bem. Um dragão rápido como você vai recuperar o dinheiro investido rapidinho. Aham. 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 Quatrocentos. Passa por esse portal há anos. Planícies de outono 19%. Acho que eu tenho que completar as missões, né? Conforme eu vou fazendo as missões, aí aumenta a porcentagem aqui também. Ah, então eu não deixei nenhuma missão pra trás, cara. Em florestas de verão, porque concluiu tudo 100%. Ótimo. Eu vou voltar aqui, vou fazer as missões lá do Nínse primeiro. Escolher mais uma missão aqui nessa parte. Vou pegar aquela missão lá em cima, geleira de cristal. Não tem nenhum ponto de habilidade aqui. Não tem nenhum ponto de habilidade aqui. Eu vou pegar você. É isso mesmo? 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 da hora essa missão, temos 400 em tesouro, 2 orbes e 1 talismã é o líder Shaman Tuk, pode nos ajudar a resgatá-lo, é urgente, ele está com os ingressos para o jogo de Hóquei no Vale do Colosso Se subir na catapulta, nós te ajudamos a atravessar o abismo is agora é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, estão se regenerando. Vou lá por cima primeiro. Ah, mas nem tem como cara, eu caí aqui e agora eu não consigo voltar. Ah, tem que riscar pular lá. Ah, tem que riscar pular lá. Ah, mas não tem como mano, ah, que droga. Por que eu vou voltar nesse bagulho, cara? Vou me matar aqui, não tem como voltar. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Oh, mas não tem como priori. Ah, tá. Acho que agora deu Agora ativou ali Agora criou um negócio aqui pra eu voltar Antes não tinha Ah não Começar isso aqui de novo Sempre tem que deixar escapar um Faltou aquele lá Estão voltando Não vai dar certo não Estão se regenerando Esperar regenerarem tudo Agora sim Não 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 Foi Achei que ia ter que esperar de novo Ok vamos sair daqui Não Perdi meu leopardo Das neves Estava pescando E quando vi ele tinha sumido Espero que Jorge não tenha sido devorado Por dragaias Traga de volta O leopardo das neves Acho que dá pra mergulhar Acho que dá pra mergulhar aqui Ah tá aqui ele Então E aí 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 eu tinha que pegar o peixe para ele vai para onde mano acho que tem que ficar seguindo ele não é possível eu tenho que alimentar ele agora ele está me seguindo você achou o jorge estou feliz que ele está seguro vou prestar mais atenção nele de agora em diante só tenho comigo aqui essa coisa redonda brilhante que eu peguei já serve todos tem isso praticamente aqui não tem mais nada não tem mais nada não tem mais nada vamos quebrar essa porta aqui ó com a bola de neve eu acho não arrebentou tudo e aí e esses caras podiam ter me tirado daqui sem jogar uma bola de neve gigante na minha cabeça é que com esse cristal eu troquei uns engraxos de rock e puri excelente ah fechou mano 100% um mais louco do que o outro ok galera parece que se manteve em 20% aqui ó tem algum lugar tem algum lugar que eu não fui aqui eu tenho que ver depois ao certo bom galera vou ficando por aqui então encerrando mais uma parte da série na próxima parte continuamos com a nossa jornada muito obrigado a todos e falou